Manda aquela pura, que ela gosta de ouvir a putaria, né? Aí, é o DJ Favito, moleque é foto, moleque é o brabo da prabo da prabo da putaria Esse é o WT7, o terror da norte, caralho Na tropa do homem, só menos chucreza, só pega princesa e nem pergunto o nome Na tropa do homem, só menos chucreza, só pega princesa e nem pergunto o nome Os pequimins, come, come, cria original, marco meus pequimins Ela tá mostradinha, tá mostradinha, fiz marquinha pra dar palinha, como ela é peladinha Ela tá mostradinha, tá mostradinha, fiz marquinha pra dar palinha, como ela é peladinha Hoje, hoje de infadão, do moleque é foto, moleque é o brabo da prabo da putaria Na tropa do homem, só menos chucreza, só pega princesa e nem pergunto o nome Os pequimins, come, come, cria original, marco meus pequimins Ela tá mostradinha, tá mostradinha, fiz marquinha pra dar palinha, como ela é peladinha Ela tá mostradinha, tá mostradinha, fiz marquinha pra dar palinha, como ela é peladinha Hoje, hoje de infadão, do moleque é foto, moleque é o brabo da prabo da putaria Branco da branco da putaria, esse é o da do T7, me vou da morte, caralho Branco da branco da putaria, me vou da morte, caralho